Não tem o BR, né? Você vai alterar o nome e o sexo? Isso. Queima sementes do ódio, queima. Já faz algum tempo que você pensou assim Tanta gente no mundo e ninguém sente com mim Bombo na realidade e a verdade encontrou Sua humanidade tava em todo, só você que não notou Foi só você que não notou Problemas se dissolvem no mar do infinito Ao se beber da água desse rio colorido Lidando com o passado, viro luz no espaço escuro Projeto os caminhos que se abrem pro futuro Ah, que se abrem pro futuro E nana, minha senhora, minha mãe Encontre-me Eu ofereço o meu corpo ao teu poder Esta guerra sem escolha Ou luta ou morre Eu tendo uma Soumã-Less Vídeo 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 Me Legenda por Sônia Ruberti